Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E é o seguinte, gurizada, hoje de tarde, pra quem não viu ainda, né, pra quem acabou perdendo O Cubo sofreu uma alteração aí, mano, tipo, ele praticamente já explodiu por completo, né Amanhã será o evento, né, oficial, lembrando que será aí às 4 da tarde no horário de Brasília E às 6 horas aí da tarde em Lisboa de Portugal, o evento principal do Cubo, tá Mas hoje, ele meio que sofreu um mini-evento, tá Ele está completamente já rachado, praticamente destruído E a cada uma hora, se eu não me engano, ele está soltando aí algumas gotas de energia, vou dizer assim, né Esse é o momento exato que o Cubo praticamente explodiu, né, hoje de tarde O YouTuber e o Streamer da Kotas, né, ele acabou gravando este momento Então eu ia deixar o crédito aí para ele na descrição desse vídeo Como deu pra ver, mano, realmente parece que amanhã no evento o Cubo irá explodir, né Com certeza vai ser um evento bem bacana E falando do evento, uma notícia bem chatinha a respeito dele É que, mano, ontem um membro da Epic Games falou sobre o evento lá no Reddit E o evento não vai funcionar no modo parquinho Ou seja, você não pode entrar no evento aí amanhã no modo parquinho Que ele não vai, digamos que acontecer Somente em outros modos No modo solo, no modo esquadrão, no modo dupla E até mesmo no modo dominação na discoteca Mas no modo parquinho não vai funcionar O que é uma notícia pra mim bem ruim Já que o modo parquinho é um modo que não tem ninguém enchendo o saco, né E você pode sofrer, digamos que, com algum player aí que quer, digamos que, te matar Durante o evento Por isso eu deixo aqui meu aviso Amanhã, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília No caso, às 6 horas da tarde, em Lisboa de Portugal, mano Não entrem no modo parquinho, tá O membro da Epic Games avisou no Reddit Uma coisa que eu achei um pouco estranha Eles não terem avisado no Twitter, né, oficial do Fortnite Mas, né, por precaução, digamos que Entrem em outro modo que não seja o parquinho, beleza E, mano, espero todos vocês no evento de amanhã Eu estarei gravando, obviamente, né Se você perder o evento, eu vou trazer aqui o mais rápido possível Para vocês no canal Então é isso, mano Comente aí embaixo o que você está esperando Se você está ansioso aí para o evento de amanhã Comente aí as suas expectativas E mande pro seu amigo também que está muito ansioso para o evento de amanhã Para ele ficar sabendo também, né Dessa mini explosão que aconteceu aí no cubo Hoje de tarde, né Que ele está soltando, por enquanto, aí Algumas gotas de energia, digamos assim Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí